Olá pessoal, bem-vindos a Batistenha Homestead, eu sou o Joselito e eu sou Iva. Pois bem, olha hoje nós queremos conversar um pouco com vocês sobre a espera, a sala de espera. Quem nunca esteve numa sala de espera ou se não esteve já viu em filmes, aquela pessoa que fica ali naquela sala esperando no hospital e aquela angústia, aquela ansiedade. Esperar sempre traz esse sentimento de ansiedade, de impotência. Então Deus coloca um sonho no seu coração mas tem um tempo determinado, não é assim na hora que acontece. Então tem aquele tempo de espera e geralmente a gente fica naquela ansiedade. Isso pode aplicar para um trabalho, uma outra coisa, mas no nosso caso aqui nós queremos falar especificamente de homestead, de um sítio. Deus colocou no seu coração que você quer morar no sítio, você quer produzir a maioria das coisas que você vai consumir. Pode ser que você quer tudo, você tem um sítio de 20 hectares e você quer produzir todas as coisas. Claro, nunca vai ser tudo, mas você que produzir a maioria das coisas que você come. Ou você tem dois alqueiros também, um alqueiro, dois alqueiros. Quer ter frutas, galinhas, seja o que for, a espera, aquele momento em que você está esperando é às vezes angustiante. O que a gente pode fazer quando está nessa sala de espera, não é mesmo? Verdade. Uma das coisas que a gente deve fazer, acho que é uma das principais, é fazer amizades. Fazer amizades com pessoas que já estão fazendo aquilo que você quer fazer, para que você possa ter experiência. Sim, você pode mesmo à distância, mesmo amizades online, pessoas que estão na mesma página que você, com o mesmo objetivo, então vocês trocam idéias, trocam sementes até. Então, isso é interessante, você vai começando a tomar gosto pela coisa e aprendendo, ver vídeos, que é uma parte de educação, você tem que se educar também, ver vídeos no youtube, isso ajuda bastante. Ler... né? Mas a amizade é uma coisa que vai te ajudar bastante nessa, nesse tempo de espera, enquanto o seu sítiozinho, o seu homestead não está nas suas mãos. Você pode ir, de repente, dependendo do grau de amizade que você, você adquirir com a pessoa, você pode ir no sítio dela. fazer uma visita, aprender algo, ver o que que ele está fazendo lá, né? Como ele planta, como a pessoa colhe, essas coisas todas. Então, é muito importante ter uma amizade nessa área. Então, essa é uma das coisas. Mas ainda falando de amizade, outra coisa que eu penso muito, é quando a gente compartilha os nossos sonhos, às vezes a gente fica muito... como é que fala? Eufórico. Eufórico, entusiasmado com o nosso sonho e quer sair, como fala, contando para Deus e o mundo, né? Então, por exemplo, no nosso caso, nós temos um sonho de ter um pedacinho de terra, onde a gente possa plantar, colher, tudo que a gente possa consumir. Então, às vezes, a gente faz, compartilha os nossos sonhos com pessoas que não têm a mesma visão que a gente. E isso pode ser frustrante. As pessoas, não que elas queiram te magoar ou nada, mas vão falar assim, que isso, Joselito, o que é isso, Eva? Isso não vai dar certo, né? Vocês vão viver do que quando chegar lá? Então, às vezes, é melhor a gente compartilhar os nossos sonhos com pessoas que têm, pelo menos, o mesmo ponto de vista, o mesmo... como eu diria, as mesmas ideias, gostem das mesmas coisas, porque aí a pessoa vai te incentivar a você realizar o seu sonho. É verdade, é verdade. Aprenda, enquanto você está esperando, está nessa sala de espera, e você não tem habilidades com ferramenta, aprenda a trabalhar com a ferramenta. Você não tem habilidade de construção, de construir galinheiro, por exemplo, você crê que você não consegue construir um galinheiro. O que você faz? Você constrói uma caixinha de madeira, bonitinha, vai no youtube, aprende a tal, e presenteia a sua esposa com aquela caixinha. Fala, meu bem, você colocar suas joias, suas coisas, ou suas sementes. Aí a esposa fala assim, agora que você já fez essa caixinha, você pode fazer um canteirinho para mim, maiorzinho deste tamanho? Então, mas a ideia é que você comece com alguma coisa, comece com alguma coisa pequena, que você tem certeza que você vai terminar e vai dar certo. Então, aprenda a trabalhar com serras elétricas, que nem todo mundo tem habilidade. Eu trabalhei há algum tempo atrás, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei com construção. Então, eu tenho um certo conhecimento, não muito. É claro, eu tenho que ver vídeos, eu tenho que ler, eu tenho que aprender coisas. Então, a ideia é você aprender a manusear as ferramentas. Martelo, nem todo mundo sabe, vai lá e machuca o dedo. Então, comece a trabalhar isso, porque são habilidades que você vai utilizar quando você estiver lá no seu sonho, lá no seu homestead. e enquanto você está na sala de espera, esse é o momento. Eu acho que Deus, Deus dá esse tempo justamente para você se adaptar, para você aprender as coisas. Então, pega isso como, vamos transformar essa sala de espera numa sala de aula e aprender. Então, ferramentas é muito interessante. Agora, outra coisa é plantar, por exemplo. E você não vai esperar você ter o seu pedaço de terra para você começar a plantar. Você vai começar, se você não tem um terreno, você vai fazer em pote, você vai plantar, vai começar a descobrir o que funciona e o que não funciona, vai aprender a lidar com isso, porque, por exemplo, a nossa primeira horta foi um sucesso, né? Claro, plantamos e tudo cresceu, tudo foi muito bom. Mentira, foi não. A nossa primeira horta foi um desastre. Começou tudo a ficar verdinho, bonitinho, de repente, morreu tudo. Não colhemos nada. Aí nós descobrimos que a gente tem que tratar plantar o solo, que a gente tem que colocar as coisas certas para cada plantinha, qual que gosta de sol, qual que não gosta de sol. Aí você vai falar para mim assim, ah, mas eu não posso plantar porque lá onde eu moro, a terra é muito arenosa e tudo que eu planto morre. Aí você fala assim, então, se você não consegue plantar direto no chão, você pode plantar em baldes, em containers, em canteiros elevados, aonde você vai trabalhar a sua terra, para receber a sua plantinha. Claro, ao segundo ano que a gente plantou, foi um... realmente, nessa segunda vez, foi um estouro, né? Tudo deu bonitinho, certinho, as plantas nasceram, cresceram, deram frutos, jóia. Maravilhoso! Nosso segundo ano, a colheita foi 100% perfeita. Passados uns dois anos... no terceiro ano, no terceiro ano, tudo começou a nascer, mas não deu nada, basicamente, deu uma coisinha aqui, outra ali, veio uma praga, então... choveu, estava muito quente... então isso vai acontecer, principalmente na agricultura, a agricultura depende da natureza, né? Depende de Deus mandar a chuva, não é isso? Então, assim, esteja preparado, nem tudo vai ser 100%. Você sabe disso, se você acompanha a agricultura, principalmente no Brasil, você sabe que às vezes não dá, porque faltou chuva, porque teve muito sol, porque teve muita chuva... então, mas isso são coisas que você vai aprendendo, né? Por exemplo, como a gente não sabia nada de plantas que são companhias, que podem fazer companhias umas para as outras, por exemplo, essa capuchinha, essa florzinha, ela atrai as pragas, eu não sabia disso. Então, como que você aprende isso? Com a mão na massa, lendo, né? Mas com a mão na massa, jardinagem é principalmente mão na massa. Então, você não pode começar com o canteiro igual esse que eu fiz aqui para aí, fechadinho, começa com os potinhos na sua janela, e quando chegar o seu sonho, você vai estar mais preparado, não vou dizer que você está pronto, mas você vai estar preparado para começar assim, fazer o seu sonho crescer. E até porque quando você chegar lá no sítio, a sua realidade vai ser outra, né? O tanto de terra que você vai trabalhar vai ser diferente, mas você já vai ter conhecimento suficiente para saber o que vai dar certo e o que vai dar errado. Agora, um outro ponto que eu acho interessante também, enquanto você está na sala de espera, é você aprender a cozinhar com o que você pode colher da sua horta. Porque, às vezes, é muito fácil a gente seguir receita, né? Para quem sabe cozinhar, aí sabe, a gente pega receitinha, precisa disso, daquilo, 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 outro e o prato fica pronto, lindo e maravilhoso. Agora, como que você faz se você colher alguma coisa ali, vou ali colher aquela abóbora, como que eu posso fazer aquela abóbora? Com tudo que eu tenho no meu quintal, né? O sabor é outro, né? Fica muito mais gostoso, né? E o fato de você não tá, como é que fala, presa, aí é o mercado e só cozinhar com as coisas que você compra. Aí, se eu não tiver isso, eu não posso fazer essa receita porque falta este item. Então, vai se adaptando. você tá produzindo muitos ovos, então, comece a fazer quiche, fazer receitas que levam ovos. Assim, você vai consumir mais ovos, né? Outra coisa também é que, por exemplo, quando nós aprendemos a cozinhar com tudo fresco, nós aprendemos também as porções, o que a gente pode fazer para guardar. Por exemplo, se você colheu muito tomate, você pode preservar o seu tomate, tem várias maneiras de você fazer, você vai fazer o seu molho de tomate, o seu tomate seco e você vai ter comida para o ano inteiro. Por exemplo, nunca pensamos que colheríamos mais ou menos 38 pounds de batata doce, ou seja, 17 quilos de batata doce. Para nós, foi assim, um espetáculo colher aquele tanto de batata doce. Comemos batata doce do ano passado até abril deste ano que nós guardamos. E agora a gente pode também fazer comidas fermentadas, a gente aprendeu a fazer cambuche, a gente aprendeu a fazer o iogurte de kefir. Então, são várias coisas que você aprende com a sua horta e você vai usar no seu dia a dia. Eu acho que isso é muito interessante. Eu não sabia cozinhar, nada, nada. Sabia sim. Ah, sabia. Quando eu conheci o Joselito, outro dia uma amiga me disse assim, ah, você conquistou ele pelo estômago, porque você cozinha bem. Só que quando eu conheci o Joselito, eu não sabia fazer nada. Aí a primeira coisa que eu fiz para ele foi um chá. Eu fiz um chá, aquele chá mate leão, aquele da caixinha assim. Uma delícia. Eu coloquei um litro de água e uma caixa daquele chá mate, uma caixa média. Aquele negócio ficou ruim. Ele tomou e me disse que estava bom, vocês acreditam? Claro. Estava ótimo, uma maravilha. Depois resolvi fazer angu. Eu joguei umas 5 panelas de angu fora, porque toda vez que eu fazia eu empelotava. Até eu descobri que eu tinha que fazer com água fria, ferver e tal. Hoje dá para cozinhar numa boa, sem seguir receita, pegar algo do quintal e fazer. Então, realmente eu tive que aprender na marra. Tudo isso que a gente está falando é o seguinte, você está com esse sonho. O sonho está chegando, você está próximo a comprar a sua terra. Ok, beleza. Comprou a sua terra, você tem aquele algo, alugou, seja lá como for. Deu uma produção enorme. Muito tomate, muita abobrinha, muito tudo isso. E aí, o que a gente faz com isso? Se eu não aprendi a cozinhar com o que eu tenho, pegar ali e já fazer aquilo. Pegar da terra e fazer. Eu não sei o que eu vou fazer com esse tanto de coisa. Então, agora é o momento de começar a esquecer fast food. Esquecer comida. Vai no mercadinho, compra as coisas orgânicas. Tem mercado que tem coisas orgânicas. E vai fazendo, vai apreciando isso. Eu sei que é difícil, principalmente para gente aqui que trabalha muito, corre muito, chega e não tem tanto tempo. Mas tem que haver uma mudança. Então, a gente começa a ir no mercadinho, comprar as coisas fresquinhas e vai começando a fazer. Vai deixando o fast food, vai deixando a comida rápida de lado e vai aprendendo. Porque quando você estiver lá no seu homestead, na sua chacra, no seu sítio e tiver a produção, você vai saber o que fazer. Comidas fermentadas é muito bom para o seu corpo. Igual o Ivan falou. Cambucha, por exemplo. Aprenda a fazer Cambucha. É simples. Vou colocar um vídeo da Cambucha aqui para você assistir. É um refrigerante do bem. Realmente fica gostoso. Fica gostoso. É diurético. Tem muitas propriedades probióticas. Então, assim, são coisas que a gente pode aprender enquanto está na sala de espera. Outra coisa que eu acho interessante também, enquanto você está nessa sala de espera, é você economizar para financiar o seu sonho. Eu vou, por exemplo, guardar tantos reais, no nosso caso aqui, tantos dólares por semana para esse fim, para realizar o meu sonho. Ou talvez eu vou parar de comprar o meu café na padaria da esquina e vou fazer o meu próprio café em casa e o valor do café eu vou jogar num potinho, num jarrinho. E assim começa. Economizar é igual gastar. É um vício. É só começar. Basta começar. Principalmente quando você tem um alvo, você tem um sonho, um objetivo para ser concretizado. Outra coisa também é você aproveitar o que você já tem. Ou seja, parar de comprar. Utilizar material reciclável. Dar outro propósito para alguma coisa que você já tem. No nosso caso, eu vou dar um exemplo desse canteiro, esse raised bed. Ele foi todo construído com material reciclável. Não tivemos custo para construir isso aqui. Foi material que nós conseguimos de graça no Facebook. Você vai no mercado do Facebook e vê quem está doando o material e a gente foi e buscou. O único gasto que nós tivemos para a construção deste canteiro foram os parafusos que nós tivemos que comprar. E até a tela que depois nós vamos mostrar para vocês foi doada por um dos nossos inscritos. Que sabia que a gente tinha um projeto desse para fazer e resolveu doar a tela. Que depois nós vamos mostrar para vocês no outro vídeo essa arte da tela. Você tem que começar a dar novos propósitos para as coisas. Eu tinha um tio que chegava na casa dele e estava tudo aqueles bolinhos de arame. Ele juntava, pegava na rua e colocava ali. Um dia eu vou precisar, um dia eu vou precisar. E a gente achava aquilo estranho porque quem fica guardando essas coisas? Agora, há um certo fundo de verdade naquilo. É claro que você não vai ficar juntando tudo que você acha pela rua. Mas se você já tem a sua propriedade, vamos dizer assim. E você encontra algo que você pode utilizar. Seja arame, essas coisas. Você pode guardar porque você vai poder utilizar esses pallets, por exemplo. Nós juntamos, pegamos aí nas lojas que vendiam, que vendem tijolos, essas coisas. Vem aquilo nos pallets. Nós pegamos aquilo e guardamos. Então, agora nós utilizamos para fazer esse raise bed, como a Ivo falou. Então, dar um novo propósito para as coisas é uma forma de você aprender nessa hora de espera. Você está na sala de espera. Então, era isso que a gente queria compartilhar com vocês. Conversar um pouco sobre essa sala de espera, que às vezes é angustiante, que às vezes deixa você frustrado. Mas tenha certeza que se Deus colocou esse sonho no seu coração, Ele vai fazer acontecer. Mas Ele quer que você se prepare. Ele quer que você esteja preparado para quando Ele te entregar na sua mão a sua terra, o seu sítio ou outro sonho que seja. Você está preparado. Então, prepare-se. Use o tempo da sala de espera para se preparar. Faça o máximo que você puder para realizar o seu sonho dentro desse tempo que você ainda está na espera. Porque aí, quando você for para o seu sonho, já está meio caminho andado. Não está todo, não. Porque é um aprendizado. A gente nunca para de aprender. É para sempre. Mas, muito obrigado por nos acompanhar aqui na Batisteia Homestead. Espero que essa conversa possa ajudar um pouco. Isso ajuda a gente também, que nós estamos nessa sala de espera. Apesar de a gente ter o quintal aqui, mas a gente quer outra coisa maior. Nós queremos um pedaço de terra maior. Então, aplica para a gente também. Mas, muito obrigado por você nos acompanhar. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Dê o seu like aí para a gente. O seu joinha. Compartilhe os nossos vídeos. Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais. Quem sabe outras pessoas podem se beneficiar ou gostem de ver esse tipo de vídeo. Então, muito obrigado mais uma vez. Eu sou Joselita. E eu sou Iva. E até a próxima.